Oi pessoal, olha só, já vou estar mostrando aqui essa lindinha, essa lindinha florzinha né, do cerrado aqui ó, é bem bonitinha essa florzinha branquinha Ah galera, também tem uma borboletinha aqui, ela tá se alimentando Ela tá se alimentando do néctar das flores, olha Olha ali em cima também pessoal, que ela dá um monte de braço né, dá esse monte de galho aqui ó, deixa eu mostrar aqui de longe pra vocês Também tem um monte, um monte de borboleta ali pra cima, que ela tá se alimentando né, do néctar da flor Deixa eu mostrar mais pra cá aqui ó Deixa eu mostrar mais um monte de borboleta ali pra cima